Bora e CDs, o cara das bandas Eu vou sentar devagarinho mexendo com a tua cabeça Toma, toma, vou sentar dadadeus Eu vou sentar devagarinho mexendo com a tua cabeça Toma, toma, senta dadadeus Eu vou deixar você sentar, mas vai ter que prometer Ela vai se apaixonar, eu não posso me envolver Se der saudade, tu me liga, brotando mais tuas amigas vêm na aula Cadê a professora? Não existia Eu tô sabendo, que a tua sentada é um veneno até entendo Que você não tem sentimento e compreendo Que tu não quer se apegar, eu não vou me apegar Então pode me usar, deixa que eu vou te usar Então pode me usar Eu vou sentar devagarinho mexendo com a tua cabeça Toma, toma, vou sentar dadadeus Eu vou sentar devagarinho mexendo com a tua cabeça Toma, toma, senta dadadeus Eu vou deixar você sentar, mas vai ter que prometer Ela vai se apaixonar, eu não posso me envolver Se der saudade, tu me liga, brotando mais tuas amigas vêm na aula Que até a professora nos ensina Eu disse só uma sentadinha A sentadinha da poizinha Ei, eu falei só uma sentadinha Se ficar emocionado, te vira papai Ei, bebê É a rainha da fulera de cima Joga pra cima Atenção novinha Ei, bebê Me diz onde você tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente É sempre assim Eu te ligo Tu liga pra mim E por sempre eu esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo enigrar A tua sentada no meu colo devagar Vou descer subindo e depois tu galopas Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ai, ai, ai Olha a tua sentada no meu colo devagar E descer subindo e depois tu galopas Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ai, ai Galopas novinha Oi, pai, pai, pai É pra tocar no paredão Ei, bebê Me diz onde você tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente É sempre assim Eu te ligo Liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer O que você sabe fazer Eu tô querendo enigrar Lembrar do que? Do que? E no meu colo devagar E descer subindo e depois tu galopas Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ai, ai, ai Olha a tua sentada no meu colo devagar E descer subindo e depois tu galopas Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ai, ai, ai Ui, ai Ultra promoções É pra tocar no paredão Não, não Não me galopar Eu disse o subindo Putariazinha Tu quer swing? Toma, toma, toma Tu quer namorar comigo? Dá-lhe palhaçada, eu sou da putaria Eu nunca vali nada Tu quer casamento e eu só quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das Quer namorar comigo? Dá-lhe palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento e eu só quero uma sarrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das É só botada nas cachorras Botada na safadinha Rasputa, rasputa, ou nas putariazinha Botada nas cachorras Botadinha da paizinha Rasputa, rasputa, rasputariazinha Botada nas cachorras Botada na safadinha Rasputa, rasputa, rasputariazinha Botada nas cachorras Botada na safadinha Rasputa, rasputa, rasputaria Rainha da toleradezinha É namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da portaria, nunca vale nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da portaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, só nas putas, só nas putariazinha Botada nas cachorras, botada na safadinha As putas, as putas, faz aí pra eu ver, vai É só batada nas cachorras, botada na safadinha As putariazinha, só batada nas cachorras, botada na safadinha Só na fule, na fule, na fule, na fule, na fule, na fulezinha Oi, vai, 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 vai Pra tocar no paredão Uh, vai, 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 vai Cheguei no paletão E aí, vai, 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 vai La pipa lóquica, hei, vi, ve pina Que palla, papica, na brinda, na brinda La pipa lóquica, hei, vi, ve pina Que palla, papica, na brinda, na brinda Tuba, nitpé, tô com o papalinha Mas vê se pode, ou vê se pode Eu encostar no camarote só pra confundir Ou vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote só pra confundir E vê se pode, ou vê se pode Eu encostar no camarote por novinho fica top É pra tocar no paridão Não, não, nem, nem Ela me falou, fica rei de petina Ela me falou, fica rei de petina É pra tocar no paridão É o Santana Muito bem que vem, tô só com uma paninha Que corre na CD E tá devidofacedanteace de petina Um salão curvo E vê se pode, vou ver se pode Eu encostar no galarote que só com a boninha Vou ver se pode, vou ver se pode Eu encostar no galarote, já pega a boninha E vê se pode, vou ver se pode Eu encostar no galarote e deixar todinho E vê se pode, vou ver se pode Eu encostar no galarote que só com a boninha Vai, vai, vai China, acertei Eu tentei de esquecer, falhei com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Do outro seu beijo, do seu gosto Você tem um toque que me deixa louco E olha onde é que eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque nós senta com carinha de neném É porque nós senta com carinha de neném Eu e minhas amigas, você tá com carinha de neném Se se apaixonar Se se apaixonar, te vira, bebê É a estratégia, né? Chama-nos de neném e vai Eu tentei de esquecer, falhei com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Do outro seu beijo, do seu gosto Você tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde é que eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tu sabe por que é que tu me tem? É porque nós senta com carinha de neném Ô, a flaizinha, senta com carinha de neném Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pra quê, pra quê, pra quê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Canta, toca, planta Pronto e susto, vaga fundo, não vale nada Se me engana e passa, nada recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Os lá no nada, não é a beira Hoje a gente larga Que que larga não passa, noite acordada Na cama pelada E a noite que é parada Esperando pra encegar a raba Que que é larga não passa, noite acordada Na cama pelada Esperando pra encegar a raba E eu disse tapa, 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 tapa Tá pavarada, na raba, na raba Tá pavarada, na raba Esperando pra encegar a raba Tapa, ô tapa, tapa Tá pavarada, ô pavarada Machuca, machuca, machuca Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o ar e o dela não lê Prostituto, nada, tudo não vale nada Se me engana e faça o nada reticada Você na rua, eu em casa, naquela sala Usando nada, não é a verá Hoje a gente larga Quem quer larga não passa a noite acordada na cama pelada Olha só, esperando pra esfregar a raba Quem quer larga não passa a noite acordada na cama pelada A noite que é varada, ou esperando pra levar a varada Que eu disse tapa, 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 tapa varada Tapa, 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 tapa varada na raba Machuca, 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 machuque o quê? Tapa, 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 barada na raba Machuca, machuca, machuca Não é ameaça É o flow da fly Tu quer swing? Toma, toma, toma Repertório novo pra vocês Já lá que devolveu minhas roupas Já que aqui voam nossas fotos Pra de ter outra pessoa Apostos Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares E não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deixar outras poucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de citar e vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares E não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Quem sabe encanta Outras poucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de citar e vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Eterna Marília Vendonça Maiara e Maraíza Se é sucesso a gente toca Tudo C10 O show é fly pra você Tendendo slow, tendendo slow Você não me lembra Você não me avisou No meu coração Que tava passando só de visita Que ou quando eu ia ser passageiro Que o ave navios cairia perfeito pra mim Lave a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim Pegera uma casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante, comeu, acabou Fazer material de limpeza, limpeza, sujeira, não limpa, amor Lave a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim Pegera uma casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante, comeu, acabou Fazer material de limpeza, limpeza, sujeira, não limpa, amor Não limpa, amor A pá é fofinho É pra tocar no rádio de pilha e paredão Pra dançar a coladinha, vai Você ame e abrindo o meu coração Que tava passando só de visita Que o anseio é ser passageiro Que o alvo da bisca iria perfeito pra mim Lave a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim Eu era uma casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar a beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza, limpo a sujeira não empamou E eu lave a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim Em geral, minha casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar a beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza, limpo a sujeira não empamou Eu lave a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Escute essa canção, ó Não merecia esse teu jeito Hoje o bom dia foi meu tapão nos dedos Osma, Osma, eu amo tu, mas tu ama a putaria Osma, Osma, se é puteiro que tu gosta vai me ver lá todo dia Osma, 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 eu amo tu, mas tu ama a putaria Osma, Osma, se é puteiro que tu gosta vai me ver lá todo dia Vai passar, vem com os machos pra ver essa delícia Osma, 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 eu amo tu, mas tu ama a putaria Osma, 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 eu amo tu, mas tu ama a putaria Osma, Osma, se é puteiro que tu gosta vai me ver lá todo dia Osma, 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 eu amo tu, mas tu ama a putaria Osma, 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 vai passar, vem com os machos pra ver essa delícia Quem manda na selva é o leão, quem manda no rio é o jacaré Quem manda no mundo é o homem, mas quem manda no homem é a mulher Quando você me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu sou bem, se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, muito melhor que você Ele cuidou, ele cuidou, ele cuidou, ele cuidou Muito melhor que você Fly Falando de amor E agora que eu souber Se é pra te assinar outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Os teus amigos Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, ele cuidou, cuidou, ele cuidou Vou muito melhor que você Cuidou, ele cuidou, cuidou, ele cuidou Vou muito melhor que você Tudo em forró fica melhor, né? Olha quem chegou Aparentemente ela tá cansada O cara vacilão que não merece ser sentado Ela tá desapegada Tá no baile soltinha e nem aí pro amor Odiada com as amigas, essa é que se for Ela tá diferente com o fogo na rata Desapegando o paredão, o beat da caixa E a caixinha faz ratatatata E a bunda dela faz ratatata, ratatata E a caixinha faz ratatatata A bunda dela faz ratatatata E a caixinha faz A bunda da massinha faz Oh, a caixinha faz Olha quem chegou Aparentemente ela tá cansada Tá no baile soltinha e nem aí pro amor Odiada com a caixinha, a caixinha faz ratatatata Ela tá diferente com o fogo na rata E a caixinha faz sandra E a caixinha faz ratatatatata E a caixinha faz ratatatatata E a caixinha��أن cia da caixinha Que lutada com o fogo na rata Som tá quase em todo canto, novinha safadinha Quando ela vai pra rede, fica chocando a vinhinha Ela só quer refugada, descendo no vagão Que a toleradezinha só quer dar pra bandidão Traga na pose, chama a lesão da um coze Traga na, trava na pose, chama a lesão da um coze Traga na pose, chama a lesão da um coze Traga na pose, chama a lesão da um coze Traga na pose, chama a lesão da um coze Traga na pose Você faz minha pra você Sonda quase em todo canto, novinha, tapadinha Quando ela vai pra rave, fica jogando a bolinha Ela só quer rebugada, crescendo no bailão Quer toleradezinha, só quer dar pra bandidão Trava na pose, chama no som da um pose Trava na, trava na pose, chama no som da um pose Trava na pose, chama no som da um pose Trava na, trava na pose, chama no som da um pose Trava, 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 trava Trava na, ovinha, trava na pose Trava na pose, chama no som da um pose Trava na, trava na pose Fly, 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 brava-se Ultra Promoções Hoje eu acordei, ainda à toa, sem saber porquê Deve ser por você Foi chegando assim Tomou conta, mesmo sem saber Me ganhou sem querer Se eu perdi, se eu perdesse de ver essa memória E tive-se no meio da rua Nada ia mudar Eu ia me apaixonar, eu ia me apaixonar De novo, olhar teus olhos do mesmo jeito Vou me admirar até os seus defeitos Ficaram acordado pra te ver dormindo Esperaram só pra te acordar sorrindo Será que existe um amor assim? Eu mori emperúdo em qualquer lugar Ah, 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 ah Eu te amo, eu te amo 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 Deu tudo errado, olhei pro lado Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Eu te amo, eu te amo Vai, vai, vai Canta pra mim, canta pra mim Vai, vai Vai achando que não vai coer Que vai ser golezinha Escocei E se prepara que tu vai sofrer Quando a balada Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me voquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até tentar Mas depois vai ligar Querendo a nossa revoada no paixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Provoiovirlos Uhum Tência Tência Telesplına TDP Sem Tência Junt Desaf Moros Para Cера Supernova cushion Barreira Produções Junt O que é isso? 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 O que é isso?